E foi do time de Leverkup a primeira boa chance de gol com Rogério Pinheiro. O choque de Rogério com Edmilson e a discussão entre os dois jogadores parecia até um mau presságio. O tricolor não demonstrava estar nos seus melhores dias. O artilheiro França era uma sombra em campo. O São Paulo chega outra vez ao ataque com o Raí. Mas o Cruzeiro começa a acordar na partida com o chute de longe de Donizete, que Rogério quase aceita. Gol! Outra vez Cruzeiro. O Milagre não faz o gol. O São Paulo tenta reagir, mas o time mineiro suporta bem a pressão no final do primeiro tempo. O Cruzeiro vai pra cima no início do segundo tempo. O São Paulo tenta responder com França, que chuta fraco. Outro ataque mineiro anulado pela defesa do São Paulo. Logo depois, Edu sofre falta de Kleber, justamente quando o técnico Marco Aurélio decide colocar Miller em campo. Marcelinho bate a falta e faz um a zero. Marcelinho, gol! Precisando de dois gols, o Cruzeiro arrisca-se mais no ataque e Miller começa a infernizar a defesa tricolor. Outro atacante em campo, Fábio Júnior. O Cruzeiro quer a vitória a todo custo e outra jogada de Miller arrepia a defesa do São Paulo. O São Paulo leva perigo no contra-ataque, primeiro com o Alexandre e depois com o Marcelinho. Não se perde gols impunemente. O Cruzeiro chega ao empate com Fábio Júnior, que recebeu a bola açucarada de Miller. O São Paulo se encolhe todo e o Cruzeiro é todo ataque. Axel entra no jogo e muda o destino do São Paulo. Ele toca mal para Rogério, que perde o lance e é obrigado a fazer falta. Giovani faz a cobrança, que passa por entre as pernas dele. Axel! As emoções não acabam aí. Marcelinho quase dá o título ao São Paulo. No apito final, fim da agonia para o Cruzeiro. Três vezes campeão da Copa do Brasil. E início do pesadelo para o São Paulo. Dois recordes no Mineirão. Um do Cruzeiro ao alcançar o Grêmio com o terceiro título da Copa do Brasil. E o outro foi da torcida, que esperou até o último instante para explodir. Um público de mais de 85 mil torcedores para a decisão da Copa do Brasil. Os São Paulinos venceram à distância e fizeram a sua parte. Do lado dos mineiros, os fogos reluziram o estádio. O pedido era de paz e a vontade de agitar a galera. Mas a apreensão aumentava à medida que o tempo passava. E o Cruzeiro não marcava. Fim de primeiro tempo, o Cruzeiro quer adiantar a equipe e arriscar. Arriscar, tem que arriscar. Claro que o estádio 0 a 0. Vamos levar a pênalti. O nosso time tem jogador de altíssimo nível que pode decidir essa partida a qualquer momento. O São Paulo quer acertar o contra-ataque. A gente tem que acertar um contra-ataque, porque a nossa equipe está trabalhando bem a bola, tendo um pouco a posse de bola. Mas na hora que a gente acertar um contra-ataque e uma tabela boa, dá para sair o gol. Mas o segundo tempo começa com muita confusão na torcida do São Paulo. Os pedidos de paz do início do jogo parecem ter sido esquecidos. A bola rolando, o jogo se torna mais duro. E o São Paulo saiu na frente, Marcelinho cobrando falta. A comemoração é da torcida paulista. Miller entra em campo para ajudar a mudar a história. Dá o passe para o primeiro gol. Fábio Júnior, que voltou para ser campeão. O gol da reação, né Fábio? Ah, é verdade. Mas eu acho que todo mundo dá de parabéns, porque ele lutou o tempo inteiro, não desistiu em momento algum, e no final foi um coroado. E o novo talismã do time, Giovanni, marcou o segundo gol. O gol do título. O endereço, certo. Esse gol eu dedico ao meu pai, que está fazendo aniversário hoje. Gols feitos, gols dedicados. Agora é hora de comemorar o tricampeonato da Copa do Brasil. No gramado do Mineirão e nas ruas da cidade. O azul invadiu a noite Belo Horizontina. Vim campeão! Vim campeão! O personagem do jogo não estava em campo. Ele ficou de fora esperando só para comemorar, mesmo depois da demissão antecipada. Já na chegada da delegação cruzeirense no estádio do Mineirão, o presidente Zezé Perrella confirma com exclusividade a equipe da Band, que o novo treinador do time será Luiz Felipe Scolari. Eu sei que é a decisão, você está chegando para uma decisão, mas a gente sabe que nessa segunda-feira o Luiz Felipe Scolari pode estar assumindo o Cruzeiro. O que ele tem de verdade nisso? O Felipe é do Cruzeiro, desde março desse ano. E o Marco Aurélio veio sabendo dessa possibilidade. Ele só não viria para o Cruzeiro se ele fosse para a Europa. Aí ele está cumprindo o compromisso. Eu já tinha um contrato com ele verbal desde março. Então não há nada de novidade nisso. Obviamente nós seguramos essa situação toda, mas a maioria dos jogadores já estão sabendo. E a ideia minha não era demitir o Marco Aurélio, era ficar com os dois, era trabalhar com os dois. E espero que o Marco aceite o convite de trabalhar junto do Felipe como coordenador técnico. Marco Aurélio reage com naturalidade a tudo. Comanda do banco pela última vez o Cruzeiro. Eu vim para o Cruzeiro para fazer um trabalho, consegui realizar o trabalho, fui coroado por ser campeão, fui feliz. O Cruzeiro abriu as portas para mim e eu estou sem constrangimento, sem nada. Feliz da vida por ser campeão e muito agradecido ao Cruzeiro e a essa torcida maravilhosa. Em campo o jogador que ajudou a mudar o título de rumo foi o reverendo, que mesmo na glória não deixou de dar um sermão no técnico. Camisa 16 em campo, aos 36 anos o atacante do Cruzeiro transformou-se no carrasco do São Paulo, quando entrou no jogo aos 20 minutos do segundo tempo. Experiente foi o ponto de equilíbrio do time mineiro no ataque, azar da defesa do São Paulo. O time que eu nasci, o time do meu coração, que eu ganhei hoje, é claro que eu fico meio sem jeito, mas é importante que cada um defende a sua parte, com o profissionalismo, com o futebol. Restrito a uma pequena faixa do campo, pela direita do ataque do Cruzeiro, Miller criou as principais jogadas do time. E deu esperanças ao torcedor com passe para o gol de Fábio Júnior. No segundo gol ele passou confiança na cobrança de falta de Giovani. Ao final do jogo, depois da bela atuação, desabafou. Acho que o time, se entrasse dessa forma que entrou no segundo tempo, com dois, três atacantes, com certeza já teríamos vencido bem antes. Mas o treinador, ele gosta de jogar com três volantes, quer dizer, você tem que compreender, ele vem da ponte preta, é o time pequeno, acostumado a defender. E o Cruzeiro, com o Levira aqui, sempre nós jogamos com três atacantes em casa. Então, quando ele colocou os três atacantes, até o Fábio, você vê que o resultado foi esse, vencemos. Tem quase que dez jogadores lá atrás. Bom lance, bom lance, Fábio Júnior! Gol do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro!